Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Vocês realmente acharam que eu ia fazer uma jornada uma semana inteira de Páscoa e não ia ter um bolo decorado aqui de Páscoa, claro, que eu separei um modelo muito especial para trazer aqui para vocês. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula, não se esqueçam então de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Hoje a gente vai fazer um ganas cake. Aqui eu tenho um bolo de 20 cm de diâmetro por 8 cm de altura. Eu fiz um bolo pequeno, mais baixinho, só com duas camadas de recheio, mas para esse modelo de bolo que eu vou fazer aqui, você também pode fazer na altura normal, com a quantidade normal de camadas de bolo que você costuma fazer. Eu geralmente costumo fazer com três camadas, a gente vai fazer com duas, mas você pode fazer com três, não tem problema nenhum. Então eu vou fazer um ganas cake, já tenho aqui a minha ganache essa aqui é a minha ganache de leite de coco e agora eu vou começar já depositando com a manga de confeitar. Eu também gosto de fazer pré-camada, mas dessa vez eu não vou fazer pré-camada não, eu já vou direto com a manga de confeitar, depositando aqui a minha ganache em todo o meu bolo. Vou começar a lateral, vou começar a ligar o primeiro para depois passar as pasturas de textura. Gente, toda vez que vocês encontrarem, está ligando aqui o bolo, encontrou algum pedacinho de chocolate que não dissolveu, é só retirar, tá bom? Retirando aqui o excesso de quina. Retirando aqui o excesso de quina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E sim, gente, nós vamos fazer um bolo em pé, que está super em alta. Então agora que eu já fiz essa primeira parte do meu bolo, eu vou retirar a parte que vai ser, que vai ficar para baixo. Vou cortar aqui, ó. Eu preciso de uma basezinha, então se eu cortar só um pedacinho, meu bolo fica sem estrutura. Então, ó, vou tirar aqui um pedacinho considerável. Mário, tá. E o que eu vou fazer com esse pedaço de bolo que eu vou tirar, que eu vou cortar? Gente, coloca numa marmitinha e entrega para o cliente, tá? Você não precisa dar desconto porque o bolo é em pé, você não precisa fazer nada disso. Se você cortar esse bolo aqui e colocar numa marmitinha e entregar para o cliente, já está tudo certo, tá? Então eu vou cortar aqui, ó, meu bolo é grandinho, então eu vou cortar de duas vezes. Aqui, ó, vou cortar agora esse pedacinho que ficou faltando, ó. Vou retirar daqui com o auxílio da espada. Pera aí, quero que a balarina fica girando. Ó, é um pedaço considerável de bolo. Então, eu posso tranquilamente pegar esse bolo, cortar, ou se eu tiver uma marmita maior, e dar para a minha cliente, tá? Não tem necessidade de eu fazer qualquer outra coisa com esse bolo, a não ser passar para o meu cliente. Gente, então, olha só, ao contrário do chantilly, a ganache, ela gruda aqui na tábua, ela seca e gruda. Então, eu vou pegar aqui a minha faquinha, ó, e vou passar aqui cuidadosamente para eu soltar esse bolo da tábua, porque ele está preso. Não se preocupar com o acabamento, não, que depois a gente vem acertando. Vou pegar aqui a faca, vou passar aqui, ó, para soltar, porque a ganache, ela tem essa característica, né? Ela gruda mesmo aqui na tábua. O que é ótimo, porque aí o bolo não corre de um lado para o outro. Gente, a minha ganache, ela já secou, porque meu bolo estava gelado. Então, eu venho aqui com bastante cuidadinho, ó, e vou empurrar o meu bolo aqui para a pontinha da minha tábua. E venho com o outro cake board, onde vai ficar, encaixo aqui, ó, e o meu bolo está em pé. Colocar ele aqui, ó, e já tenho o meu bolo em pé. Agora, essa parte de trás, a gente vai fazer o acabamento com essa ganache que sobrou. Eu só vou derreter ela mais um pouquinho, porque ela já está um pouquinho firme, mas vou fazer o acabamento dela agora, com ela agora. E agora, essa parte de trás, a gente vai fazer o acabamento dela. Pessoal, ó, eu vou trabalhar com o estêncil. Eu escolhi esse aqui de coraçãozinho, para ficar bem limoso o nosso bolo. Como o nosso bolha é de ganache, eu não preciso passar nada para o estêncil não grudar, porque a nossa ganache já está seca. Então, eu peguei aqui um pouco de ganache na porrosa, e eu vou começar a aplicar, lembrando de começar sempre aqui pelas pontas, pelo meio, lembrando de começar sempre pelo meio, para evitar de dar bolha de ar. Depois que eu apliquei no meio, eu vou puxando para as pontas, para as laterais. E aí E aí E aí Gente, eu vou dar uma batidinha com o seu produto térmico aqui. Porque essa ganache já está bem durinha, né? Ela endureceu bem rapidinho, senão o glitter que eu quero colocar não vai grudar. Então, eu vou passar só um pouquinho. Só o suficiente para a gente conseguir colocar o glitter, senão ele não gruda. Agora eu já posso retirar aqui o meu estêncil, enquanto a minha ganache está molinha. Prontinho. 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 Tá bastante tempo. E até sem querer a orelhinha quebrou. Aí eu vou botar um pouquinho de ganache, aqui bem pouquinho para me extravasar e vou colar aqui o orelhinho do meu coelhinho. Agora eu vou dar continuidade aqui à decoração Eu tenho aqui um bico 21 Com corante marrom Vou fazer aqui como se fosse uma árvore Eu estou utilizando ganache mesmo E eu venho com esse gado até onde eu quero Que vá a minha árvore Por enquanto já está bom Deixa eu botar só mais um pouquinho aqui Se eu achar que tem necessidade eu coloco mais galo Agora eu tenho aqui uma outra ganache que eu tingi com corante verde Eu peguei o azul que sobrou que eu utilizei para fazer aqui a minha ganache e eu coloquei verde E agora eu vou fazendo pitanguinhas para ficar como se fosse aqui as folhinhas da nossa árvore Só que tem uma coisa Eu peguei um pouquinho de corante Eu peguei um pouquinho de corante E eu coloquei na manga de confeitar Então em alguns momentos vocês vão encontrar um verde um pouco mais escuro Foi proposital, tá? Com esse mesmo verdinho, vou fazer algumas pitanguinhas aqui no rodapé Pra ficar como se fosse um matinho Mas você pode utilizar também o bico chuveirinho 233, tá? Ou 234, como você preferir, se quiser um maior ou menor, aí fica a critério Aqui é pra simular mesmo uma graminha Gente, agora eu tô aqui com o bico 21 E eu peguei aquele rosinha que eu usei lá no início pra fazer os coraçõezinhos E tô fazendo algumas pitanguinhas aqui pra simular algumas florzinhas, ó, na minha árvore Olha que gracinha que vai ficando Vai trazendo um pouco de cor Eu já tinha até deixado alguns espaços propositalmente Ó, como a gente tá trabalhando com ganache, tem uma pontinha, não quer a pontinha Vem aqui e abaixa ela O dedinho, vai tirando a pontinha que dá tudo certo Eu gosto da pontinha, não tem problema nenhum com ela, não Colocando aqui Ó, de florzinha já tá bom Pera aí, que essa ficou com uma ponta muito grande Mais uma aqui só pra finalizar E vou fazer algumas aqui no rodapé também, ó Como se tivesse caidinha aqui Prontinho Então gente, gostaram da nossa decoração? Eu não podia encerrar essa aula sem a decoração de um bolo Claro, né, nossa tendência aí do bolo em pé, ó, vou dar uma voltinha pra vocês verem como que ele ficou Eu gostei de ter feito ele na ganache, mas vocês sabem que dá pra fazer também no chantilly, na pasta americana Aí é usar a criatividade Agora você deve estar se perguntando, né, como que faz pra cortar esse bolo Então não sai daqui, que no final dessa aula eu vou te mostrar como que eu corto esse bolo Só que agora, nessa última aula, eu quero saber o que você achou da nossa Semana da Páscoa de Sucesso Gostou? Fala pra mim qual a aula que você mais gostou E deixa a sugestão pra mim aqui nos comentários O que você quer ver? Qual é a próxima semana aí, festiva, que você quer ver aqui no canal? Deixa aqui pra eu poder gravar pra vocês já ir analisando Pensando em tudo que eu vou gravar pra eu poder gravar pra vocês, tá? Como eu já falei, né, eu preciso relembrar isso A fatia que cortou Gente, deixa guardadinha e entrega pra cliente, tá? Que aí não tem acurrinhação, não tem problema, fica tudo certo E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça então de se inscrever aqui no canal Deixar o like Ativar o sininho de notificações pra não perder nada E segue também a gente no Instagram, que é ArrobaMundoDoceTamare Um beijão pra todos e até o próximo vídeo Ah, calma que eu vou cortar esse bolo pra vocês aqui no final Tchau! 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 Tchau!